Oi, eu sou a Bel. E eu sou a Manu. E nós somos Bel e Manu. On the business. E nós somos Bel e Manu. 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 O meu primeiro passatempo, Manu, é teatro. Eu gosto da aula de teatro e gosto de assistir. O meu primeiro passatempo é estudar. Eu amo estudar a história do meu desenvolvimento e do ser humano. Um caminho se divide inesperadamente em dois, sem avisos ou indicações. Os místicos acreditam que um dos caminhos leva ao céu e o outro é o inferno. Uma das coisas que eu gosto é andar de skate e eu me busco. Uma das coisas que eu também gosto é ir pro shopping e eu adoro brincar com meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Eu também amo fazer quenteados. Eu acho muito divertido. Uma das coisas que eu também gosto muito de fazer é ler livro. Estou lendo e fazendo meu filme. Meu quente passatempo é dançar. E meu quente passatempo é dançar. E meu quente passatempo preferido é dançar. Meu quente cinema. Seja mais utopia, os personagens são super fofinhos. Meu sétimo vídeo de passatempo preferido é gravar vídeo, é claro. Opa, opa. Então é nosso, porque o meu também é. Bom gente, a gente vai escolher os seis taçantentos pra o vídeo não ficar muito longo. Mas é claro que a gente tem muito mais. Deixe aqui nos comentários o seu passatempo predilecto que a gente vai adorar saber. E aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. E clica em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Tchau. E aí Tchau. Tchau.